E aí Eu acho que eu reconheço isso E aí galerinha do YouTube Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas E vocês? Eu estou aqui com outro vídeo E eu demorei muito Pois um dia, um vídeo eu vou explicar Então Eu desejo um Feliz 2018 Com muita paz, muito amor E não seja nada que atrapalhe sua vida E um dia eu vou Depois eu vou fazer um vídeo especificamente Pra isso Hoje eu vou mostrar minha X-Shotner Tá carregada aí Se eu quiser atirar Na verdade só eu dar um tiro Mas vou mostrar o funcionamento dela Foi R$170 E não ligue pra esse Ui Estrela aí Que é meu irmão Primeiro Você fala Ah, como é que eu vou recarregar Aqui Tá vendo aqui né Aí você puxa Siga segurando Aí aqui abre né Aí vai ter esses dois tubinhos Com certeza sem dardo Aí você abre o negócio Coloca os dardos aqui Aí com certeza vocês já sabem Puxa por aqui Aí só você dá o tiro né Nem fala Aí só dá dois Aí você tem que ir pegando É, meio chato Mas tem um depósitozinho de arma escondido É bem aqui Onde está minha mão? Calma aí deixa eu abrir Tem balas aqui Não tem nenhuma né Porque você tem que colocar né Dá pra colocar quatro Aqui Normal é colocar quatro Mas como eu fiz Umas maracutais aqui E consegui colocar seis né Depois eu explico Como é que é É bem legal gente Na verdade essa maracutaia Você coloca um Aí no terceiro Você esmaga um dardo Aí coloca o outro Entendeu? É que você vai Pega Isso aqui Abre Coloca o negócio Recarrega Atira Entendeu? É tipo isso Mas Olhem a Pensa disso E agora dá pra Parar de atrapalhar o meu vídeo Por favor? Não liguem para ele Por favor eu quero gravar A potência desse tiro Ela vai até vinte e quatro metros Olha Vira um mini vulto amarelo Saindo correndo com ele E o torpedo lá vai pegar Dá um dardo por favor Dá pra pegar Dá Não precisa mesmo Eu pego meu Depósito aqui mesmo Hihi Hihi Trolei Hihi Dá lá Aí é basicamente isso né Você vai dar uma dardo? Por favor? Vai dar uma dardo? Não 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 Calma aí Deixa Aí Olha aqui Como é que você faz Pra fazer o negócio Você tá com os dardos né Calma aí deixa eu tirar aqui Aí Você pega Um dardo Aí coloca E ele tá achando que Falando desse jeito aí vai escutar a vó dele em latinhas né Aí fez isso né Aí pra colocar o terceiro você vai E dá uma amassada Você dá uma amassada Aí coloca Aí vai fazer umas maracutaia pro dardo ficar ali Hihi Tá aqui ó Coloquei os três Para 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 senão eu vou dar um tiro de nerf na sua cara Eu dou Eu dou Tô Meu Deus que acudo Eu já sei botar muito bem Meu 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 Deus Quer tomar um tiro? Não vou dar porque só porque vão ficar me enchendo o saco Então é isso Então é isso galerinha Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixam like'o Façam todos os amigos Fui Tchau 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 Eu